Fala galera, mais um vídeo aqui para o nosso canal, sítio Santa Clara Aproveitando aqui o momento, meu pai está ali pronto para tirar um caixa de banana E eu vou aproveitar aqui para gravar e mostrar para vocês E aí pai? E aí, bom dia galera, vamos tirar uma produçãozinha aqui Para a gente, da casa mesmo, é uma produção grande, mas você tem a casa aí Está aí galera, praticamente no nosso quintal, está ali a casa E aqui o caixa de banana Isso é a banana peruá Os passarinhos já estão, já começaram a comer Então vamos lá galera Produção aqui 100% da nossa A nossa residência aqui Galera, aqui o produto Aqui a fruta é cultivada aí só com o Com a adubação 100% orgânica A gente usa aí Folhas, galhos, né Espera se decompor e a gente coloca no pé da planta Então aqui não tem adubo químico Está aí galera Eu acho bonito, os bichinhos já começaram a se alimentar Galera, vocês já viram o cachorro Comendo banana Quem em casa come Olha o lampião, mais uma vez nos nossos vídeos Toma o lampião Olha aí Olha o outro lá E aí pai? O senhor questionou esses bichinhos a comer a banana? Aqui é ração natural Pome banana Não dá conta do cachorro de banana A gente tem que alimentar os bichos também Porque eles ajudam a gente na vigilância da noite É um bom amigo E acompanha a gente aí Essas caminhadas aí por dentro do mato Olha aí E aí lampião Então tá aí galera Podem ver que é uma fruta bonita Saborosa Como é o nome dessa banana aí pai? Banana peruá É natural mesmo Não tem não É banana enxertada Que o pessoal usa na embrafa Aquela coisa Isso aqui é natural mesmo É peruá Então tá aí É 100% natural Não tem alteração genética Não tem adubo químico O adubo que a gente usa aqui é orgânico Resto de galho de árvores É Folhas Tá É a semente do açaí Que a gente coloca pra apodrecer Coloca no pé da planta Então é aí Uma fruta 100% saudável Galera Galera aqui vocês podem observar que O nosso sistema aqui é o safo Né pai? É o sistema agroflorestal É a mistura de Quem não conhece o que é safo É a mistura de vários tipos de fruta Futeio Tem biribá Tem coco Tem mamão Tem cana Tem banana Tem vários tipos Cucu azul Tudo na mesma área Vou citar É bastante Bastante fruta Porque quando acaba um Já vem outro Então aí Por isso se dá o nome de safo Então tá aí galera Tem um cachorro comendo banana Safo galera É o sistema agroflorestal Né? Aí São várias É Várias plantas no mesmo sistema Aqui por exemplo Só aqui ó Aqui tem um biribá É Tem um coqueiro Tem a cana Essas palmeiras aqui mais altas É a pupunha Banana O açaí Vamos ver se a gente consegue Encontrar mais alguma aqui próximo Aqui é um cupuaçu Ainda pequeno Mas Ali próximo da casa Já tem Frutífero E o mamão Então tá aí galera Esse vídeo é Pequeno vídeo aqui Só pra mostrar aí O papai colhendo essa Cacha de banana Falar pra vocês Que é o produto 100% natural A gente usa a adubação É orgânica Tá? Tá aqui mesmo Da nossa Do nosso sítio Então é isso Eu quero aproveitar aqui Pra mostrar pra vocês aí O Que a nossa Residência aqui Ela é abastecida 100% É Energia solar Tá galera? Então Nos próximos vídeos aí A gente vai Nos vídeos que estão por vir A gente vai estar falando Sobre esse sistema De energia solar Mais um dos assuntos aí Que Vai ter aqui No nosso canal Aí a gente vai Explicar Como que é feita a montagem Qual a produção de energia O que que pode ser Usado no sistema desse Tá bom galera? Aqui pra quem não Não conhece É um sistema 100% Off-grid Sistemas Off-grid São sistemas Que não É Tem ligação Com a rede elétrica Da Da cidade Tá? Da companhia Então aqui É uma questão De necessidade mesmo Porque a gente Não tem A energia Da companhia Então é 100% Energia solar E é um ramo Que tem crescido Bastante Nos últimos anos Tá? Aí no primeiro Semestre desse ano A venda de placas Solares Aumentou bastante É Por exemplo É Ano passado Uma loja Ela vendia É 500 placas Esse ano Ela tá vendendo 2 mil 2 mil placas Na mesma época do ano Tá? Nos 6 primeiros meses Do ano A conta de energia Aumentou bastante Então as pessoas Têm migrado Pra o sistema De energia solar E aqui Não é nem Uma questão De valores Né? Conta alta Nada do tipo É porque a gente Realmente precisa Né? A gente não tem A energia Da companhia elétrica Então Montamos esse sistema Aí Que é o sistema 100% off-grid Tá bom galera? Então só pra deixar Claro aí Que vai ter assunto Relacionado a isso Nos próximos vídeos E aí eu já aproveitei Esse vídeo Pra Deixar aberto Aí esse leque A respeito de Energia solar Tá bom? E meu pai Já tá realizando Ali o sistema Olha galera Mais um Abacaxi Aqui ó Próximo da residência Tá? Isso aqui é uma Graviola Planta bastante cheirosa Quando toca na folha Dela Cupuaçu Limão Meu pai já tá realizando A limpeza aqui Foi o besouro Então ele entra Aí forma O besouro Voa Mas deixa Danificado A bananeira Monturo branco Então essa árvore aí já tá Ela deu o cacho Mas só que não vai dar A produção maior Igual aquela lá Dá menos Tá prejudicada já Então tá aí galera Tem a parte ruim também Tá? Tem a parte das pragas Mas aí a gente tem um cuidado aí Fica observando Né? Mas em tudo Usar o veneno As recidas E A gente fica nesse tratamento Então todas as plantas aí Tem sempre algo pra prejudicar Mas a gente tem um cuidado aí Pra não deixar que Tome de conta Tem que manter sempre limpo assim Esse besouro Não vim furar ela Quando ele fura Ele entra E fica saindo a barba Aqui A gente tem que eliminar logo isso Não significa A produção da banana dela Esse aqui é o sistema Que eu falei pra vocês Ó A gente acabou de tirar o cacho aqui Meu pai já cortou aqui Em pedaços menores Ó O tronco da bananeira Pra que ela possa Apodrecer É Mais rápido, né? Com uma certa facilidade E já servir de adubo Pra esse outro Que ficaram aqui Então tá aí galera Esse foi o nosso videozinho de hoje Só pra mostrar aqui A nossa produção Produção mesmo Só pra Pra o nosso consumo aí Pra As visitas Pros amigos Pros nossos animais Espero que vocês tenham gostado aí Do nosso video Você que Já faz parte aqui do nosso canal Não esqueçam de Dar o like aí no video Quem tá assistindo aqui o nosso Canal pela primeira vez E gostou do nosso Conteúdo Não esquece aí De se inscrever no canal Tá bom? Dar aquela força E deixar o like Valeu galera Até o próximo video aí E aí Tchau 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 Tchau